Vai do chão! Mas no chemin, eu estou a medir do nada Fim a certeza da a degree, eu não vou te levar Já deixei da gente Vai! Diga lá, eu venho, o final da nossa geração Faz uma festa, o final da minha redenção E no tempo, o escrapar da nossa criação Vai no chão! Diga que briga a nossa bola Casa a sua, a gente passa a sua bola Desfile daquele que foi sem eu curar O que eu só disse é mal pra que falho Quando eu fico de perdida, o caralho É o que não há pra dizer, não há pra dizer Eu sou um susto de moito pra viver na paz Eu sou um susto de galã de simpatia Alguém dirá o imperdível e galorim É o que eu vou dizer Caralho! É o que eu vou dizer 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 Eu sou um susto de galã de algo É o que eu vou dizer É, é o que eu vou dizer Eu sou um susto de gabar É, com o tempo de foi O que é isso? 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 O que é isso?